Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões pré-pagos. Aumenta o score? Se eu pedir um cartão, dois, três, quatro, cinco cartões pré-pagos, eles aumentam o score através de cartões pré-pagos? É sobre esse assunto que iremos até aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam se realmente cartões pré-pagos aumentam o score devido a algum comentário ali, algum comentário aqui, mas na verdade cartões pré-pagos não aumentam o score. Eu vou explicar por que não aumentam o score. Porque cada cartões pré-pagos, geralmente, ou ele pode ser de uma modalidade de uma fintech, de uma empresa que acabou de nascer agora, de um banco. E esses cartões pré-pagos, por mais que eles carregam o nome Bandeira Visa, Mastercard, América Express, cartão pré-pago, ele não corre risco. Por que ele não corre risco? O cartão pré-pago, você compra ele, geralmente é através de compra, ou em gôndolas de supermercado, ou pelo site, ou em lojas físicas, talvez, e você compra esse cartão pré-pago. Como que você carrega esse cartão? Através da modalidade boleto ou com dinheiro. Então, se você tem dinheiro nesse cartão aplicado, você vai poder usar o cartão. Se você não tem dinheiro no cartão, você não pode utilizar ele. Tem cartões pré-pagos na modalidade débito e na modalidade crédito. Nas duas modalidades, você precisa fazer depósito na conta. E com isso, você não corre risco de não pagar a instituição, porque você só pode usar se você colocar crédito na conta. Tá certo? Pois bem, como você não corre risco de causar prejuízo para as instituições, então, este cartão não melhora seu score e também não gera movimentação no mercado. Por quê? Porque quando você compra um cartão pré-pago e você gera um boleto para fazer um depósito ou uma recarga que você faz nele, o NÃO passa pelos órgãos de proteção e defesa ao consumidor. Então, no caso, quando você passa esse cartão pré-pago, o Serasa, o Boa Vista, a SPC Brasil, não fica sabendo que você está comprando com ele, porque você não passa pelo birô de consulta, né? Então, por isso que não tem este problema com o score no seu CPF. Tá certo? Pois bem, mas, Leandro, eu fiz 10 cartões pré-pagos. Nenhum vai aumentar seu score. Mas, Leandro, eu fiz um cartão pré-pago do Banco do Brasil. Eu tenho conta no Banco do Brasil. Não tem problema. A sua conta com o Banco do Brasil vai servir para você melhorar o seu relacionamento com o banco. Pré-pago também não. Porque no pré-pago, o banco, por mais que eles façam para você o cartão, gera para você, ele não tem vínculo com o banco para você chegar a causar um atraso, um prejuízo com a instituição. Porque também o pré-pago do Banco do Brasil, ele tira da sua conta corrente o limite, ou o cheque social, ou do empréstimo que você fez, ou do dinheiro que está na sua conta parada. Então, através dele que ele faz a recarga. Tá certo? Então, também, o cartão pré-pago de banco não melhora seu score. Tá bom? Leandro, mas aí eu fiz um cartão pré-pago na modalidade travel money. Também não, aí piora ainda, né? Porque aí você vai mexer com o dólar, o Serasa, Boa Vista e o Brasil não tem esse acesso. Então, aí, que cartão pré-pago travel money só serve para você utilizar na moeda que você vai fazer a sua viagem e utilizar ele para reduzir custos. Que o pré-pago é bom porque você não vai ter surpresas quando vier a fatura, porque ele não tem fatura. Ele tira no ato do seu saldo o limite. Então, se o dólar tiver 3,25, né? Quando você for fazer a compra, você vai pagar 3,25. Quando fechar a fatura do seu cartão de crédito, por exemplo, 3,40, você economizou essa diferença do dólar, que seria um cartão pré-pago de um cartão de crédito. É para eles que serve um cartão pré-pago travel money, tá? Agora, cartões pré-pagos normais, esses que eu mostrei para vocês, eles também não melhora o score. Cartão presente melhora o score? Também não melhora o score, tá bom? Então, cartões pré-pagos de jeito nenhum não aumenta, não melhora, não influencia em nada no seu score. Tá certo? Pessoal, este foi o vídeo de hoje referente se cartões pré-pagos aumenta ou não no meu score. Logicamente que não melhora, não aumenta, não influencia em nada seu score. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para o pessoal da Choperia Pub Ashby, aqui de São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. Aos meus amigos do Rio de Janeiro, um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Para o pessoal de Manaus, também um grande abraço para todos vocês. Para o pessoal também de Coxim, Mato Grosso do Sul, um grande abraço para vocês de Coxim, de Mato Grosso do Sul, também. Aqui da UANA, Miranda e Cacilândia, também um grande abraço para todos vocês que estão ligadinhos aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus!